Vem meu ursinho querido, meu companheirinho, ursinho pimpão Vamos sonhar aventuras, voar nas alturas da imaginação Como uma história em quadrinhos, eu sou a soninho, você pede pão Vamos fazer nossa festa, brincar na floresta, ursinho pimpão Enquanto o sono não vem, eu sou o chapéuzinho, você meu caro Dança também, pimpão, pelo salão É tão bonita, nossa, meu fã Manha também, pimpão, dorme, pimpão Pimpão, custo voltado, meu feliz Vem meu ursinho querido, ator preferido, a minha estação Vou te sonhar colorido, pegando um bandido na televisão Vamos deixar o cansaço, sumindo o braço, meu velho amigão Não fique triste e zangado, seu filho de lado, te joga um mustão Ah, meu ursinho palhaço, seu ser tão pedaço, meu coração Dança também, pimpão, pelo salão É tão bonita, nossa canção Manha também, pimpão, dorme, pimpão Manha também, pimpão, custo voltado, meu feliz E pimpão Legenda Adriana Zanotto